Fala molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Bora lá, molecada, fazer dois trajes topzera, dois trajes muito loucos pra você tirar uma onda na sessão, brincar. Cara, são os trajes mais top que tem no GTA, hein? Então vamos lá. Pessoal, sem enrolação, vamos fazer aqui logo. Vamos começar com esse aqui, tá bom? Então vamos começar do zero, sem traje nenhum. Vamos lá. Avacabarabá! Aí, agora sim. Vamos começar do zero com vocês, tá bom? Molecada, a localização dessa loja, ela fica aqui, ó. Vamos abaixar aqui, ó. Fica aqui, tá bom? Essa loja de roupa aqui, ó. Por que que tem que ser aqui? Porque a gente vai pegar um serviço que tem aqui. Então vamos, ó, aperta aí o menu de interação, vai em opções de ocultar, clica aí, vai aqui em serviços e coloca personalizado. Seta pra direita, ó. Vai aparecer o serviço aqui, tá bom, pessoal? Esse é o primeiro passo. Vamos lá. Segundo passo. Aperta o menu de interação, entra no seu seguro serve. Até quem não tem o seguro serve, pode adicionar, tá bom, pessoal? Isso aparece pra todo mundo. Então vamos lá. Seguro serve. Vou me registrar como chefe. Ó, registrei. Vai no menu de interação de novo. Chefe do seguro serve. Gerenciar. Vamos aqui, ó. Estilo. Aí que em chefe, pessoal. Vocês vão colocando seta pra direita. Vai colocando seta pra direita aí. Até aparecer aqui, ó. Senhor da guerra. Beleza? Essa calça aqui que a gente vai precisar pra fazer o traje do palhaço. Tá? Então fecha aqui. Vamos entrar no serviço. Seta pra direita. Ó, entrei no serviço. Ó, cheguei aqui no serviço, pessoal. O que que eu vou fazer? Vou confirmar. Confirma. E coloca pra jogar. Coloquei pra jogar. Sozinho. Ok. Pronto. Apareci aqui. Beleza? Quando chegar nessa parte aqui, pessoal. Aí sim, vocês clicam pra sair. Vamos sair. Vamos entrar correndo na loja. E vamos colocar seta pra direita. Tá bom? E para. Então vamos sair dessa missão. Entra na loja correndo e coloca a seta pra direita. Então, ó. Clicar em sair. Ó, vou sair. Ó. Vou aparecer aqui em frente à loja. Ó. Entra correndo na loja. E coloca a seta pra direita. Ó. Coloquei seta pra direita. Fica nessa tela aqui até ser expulso, pessoal. Ó. Fica aqui nessa tela. Vamos esperar. Ó. Fui expulso. Ó. Tô com a roupa. Agora, vai no menu de interação. Vai em chefe. E coloca aposentar. Pronto. Me aposentei. Vamos aqui na balconista. E vamos salvar esse traje. Ó. O meu vai ser palhaço. Eu vou salvar aqui, ó. Chegou o slot aqui. Vou salvar. Pronto. Feito isso, pessoal. Já salvamos a calça. A calça é nossa já, tá bom? Então, agora vamos começar a construir o traje. Vamos aqui em sapatos. Vamos aqui em sapatos. Tênis esportivo. E vamos nesse aqui, pessoal. Aqui, ó. Cano alto simples pêssego. Coloca ele. Fecha. Vamos aqui em blusas. Vira aqui. Vamos em blusas. Aqui, ó. Blusas. Aqui em blusas. Vamos aqui, ó. Blusas de serviço. Número 52 pra mim, tá, pessoal? Blusas de serviço. Clica em blusas de serviço. Vamos na combate. Berge número 32. Pra mim. Vê pra vocês aí, tá bom? Colete combate berge. Tá. Colocou ela. Fecha. Vamos aqui em acessórios. Aqui em acessórios. A gente vai em cachecóis. E vamos colocar esse aqui, ó. Deserto canela. Coloca ele. Fecha. Vamos em luvas. Luvas. E aí vocês vão procurar luvas. Pêssego. E coloca essa daqui, pessoal. Aqui, ó. Tática. Selva. Pêssego. Tá bom? Coloca ela. Fecha aqui. Vamos voltar aqui em blusas. Vem blusas. E vamos em coletes utilitários, pessoal. Aqui, ó. Clique em coletes utilitários. E coloca esse aqui, ó. Colete de placa militar pêssego. Tá bom? Coloca ele. Fecha. Vamos aqui em chapéus. Vamos pegar um capacete balístico. E vamos colocar esse aqui, ó. Balístico canela. Coloca ele. Fecha. Agora vamos aqui em óculos. Vamos aqui em óculos esportivo. E coloca o esqui urbano cinza. Esse aqui, ó. Tá? Coloca ele. Aperta o menu de interação. E vamos aqui em estilo. Paraquedas. Liga. Pessoal, é a mochila de combate deserto. Tá bom? Quem não tem é só ir na loja de arma e comprar, tá? Então, ó. Mochila combate deserto. Fecha. Tudo. E salva o traje agora. Vamos salvar. Vou salvar nesse mesmo slot aqui, ó. Salvo. Salvou. Agora vamos lá para a loja de máscara. Lá na praia. Ava Cabraba. Pronto, molecada. Chegando aqui na loja de máscara. Vamos aqui em máscaras. Vamos aqui. Seta para a direita. E vamos na máscara palhaços. Aqui, pessoal. Vai do gosto de cada um, tá bom? Vocês podem colocar a máscara que quiser aqui. Todas ficam top. Eu vou nessa daqui. Palhaço caçador, tá? Então, eu vou clicar nela. Fecho tudo aqui. E vou lá para o telescópio bugar. Pronto. Aqui no telescópio, pessoal, é fácil, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão correr aqui. Passar pelo telescópio. Quando chegar no telescópio, vocês vão colocar a seta para a direita. Então, ó. Corre. Seta para a direita. E vai apertando o menu de interação. Tá bom? Até ele abrir, ó. Abriu. Beleza. Vocês vão em estilo. E coloca o traje que vocês estão fazendo agora. Acha ele aí. Coloca, ó. O meu é palhaço killer. É só clicar, pessoal. Em cima do traje que vocês fizeram, ó. Cliquei. Agora eu fecho tudo e saio do telescópio, ó. Pronto, molecada. Tá bugado aí. O seu traje do palhaço aí. A máscara e a roupa. Beleza? Bora lá, molecada. Montar o segundo traje. Dois trajes de topzera aí para vocês. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui com calça. Vocês vão aqui, ó. Calças justas. E vai nessa daqui, ó. Brilhante preta. Brilhante justa preta. Número quatro, tá? Coloca ela aí. Fecha. Vamos aqui em blusas. Vamos aqui em sobretudo. Sobretudos. Cadê? Sobretudos aqui. Clica em sobretudos. E vamos colocar o casaco de lã preto. Aqui, ó. Casaco de lã preto. Coloca ele. Fecha tudo. Volta de novo aqui em blusas. E vamos em camisetas de manga arregaçada. Clica aí. E vai na arregaçada grafite. A número cinco. Essa daqui, tá? Coloca ela. Pode fechar. Vamos aqui em acessórios. Vamos aqui em acessórios. Luvas. Tática preta. É a última, tá, pessoal? Luva tática preta. Essa aqui, ó. Pronto. Fecha. Vamos aqui em chapéus. Aqui, chapéus. E vamos aqui, ó. Chapéus de feltro. Clica aí. Feltro. E vamos achar cartola preta. Vocês vão ver um monte aí, tá bom, pessoal? Mas pra mim é número 37. Cartola preta. Clica nela. Pronto. Fecha tudo. E vamos lá pra loja de máscara, tá bom? Vamos lá pra loja de máscara agora. Pronto, pessoal. Cheguei aqui na loja de máscara. Seta pra direita. Vamos aqui. Arena de guerra. E procura aí, pessoal. Aqui, ó. Ave da morte preta. Tá bom? Clica nela. Fecha tudo. E vamos salvar. Salva agora. Vê um slot aí. Salva seu traje agora. O meu é anjo da morte. Cliquei aqui e já salvei. Dois trajes top e fácil de fazer. Vamos lá no telescópio bugar agora a cartola. Vamos colocar a cartola. Pronto. Aqui é só correr. Seta pra direita. E fica apertando o menu de interação. Até ele abrir. Fica apertando, ó. Abriu. Agora vamos aqui em estilo. Acessórios. Acessórios. Vai em chapéus. E vamos achar a cartola preta aqui, ó. Cartola preta aqui, ó. Pronto. Fecha tudo e sai. Não é pra clicar nada. É só fechar e sair, pessoal. Aí, ó. Pronto. Já buga, ó. Aí, FB. Eu quero pôr aquela mangueirinha lá que todo mundo coloca. É top aquela mangueirinha. O pessoal coloca. Vamos lá. Eu vou ensinar vocês a colocar a mangueirinha. Quem não quiser pode salvar agora. O traje tá pronto, tá bom? Agora, quem quer pôr a mangueirinha, vem aqui, ó. Tem uma loja de roupa aqui, ó. Nessa localização, do lado do clube de striptease. Tem que ser aqui, tá bom, pessoal? É melhor. Então, vocês veem nessa lojinha de roupa aqui, ó. Do lado do clube de striptease. Minha mãe não quer que eu vou no striptease. Moleque lazar, hein? Vai lá, ó. Então, entra aqui. Salva o traje. Quem não salvou, salva. Tá bom? Salvou? Tudo bonitinho? Então, tá. Fica aqui na atendente mesmo. Vamos aqui na atendente. E pega essa roupa aqui, ó. Vamos aqui, ó. Uniforme de piloto. E coloca esse aqui. Uniforme de piloto preto. Tá. Compra aí e fica com ela. Fecha tudo. Vamos lá pro clube de striptease. Agora bugar a mangueirinha. É só atravessar a rua, tá vendo, pessoal? É facinho, ó. Atravessou a rua, já tá no clube de striptease. Pronto. Entra aqui. Aperta o menu de interação. E coloca a roupa que vocês fizeram agora. A ave da morte, ó. Clica nela. Coloca. Fecha. Menu de interação. E sai daqui de dentro, ó. E como num passe de mágica. A vaca braba. Está aí. Bugou a tua mangueirinha, pessoal. Tá bom? Aí, ó. Tá com a mangueirinha. Pra quem gosta, ó. Atravessa a rua agora. Vamos lá atravessar e salvar. Tá? E tá pronto o seu traje aí. Espero que vocês tenham gostado aí. Tá bom, molecada? Dedo no like aí. Dá uma força no canal aí. Tá bom? Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado. Partiu. Fui. 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 Fui.